Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês, meninas? Espero que estamos bem, graças a Deus. Já acordei, já agi, minha vida. Levei e tô pra escola, que a pouco tá na hora de buscar. Mas, gente, acordei de algumas coisas, mas nem café também indo. Já fiz café. Ontem a Maria dormiu aqui em casa, a minha sobrinha, né? Porque eu passei o dia com a minha avó. E aí, a Mara veio, eu peguei Maria, eu vim pra casa com a Maria e a Mara dormiu lá, né? E, mano, até agora não chegou. Mas ela tá esperando a minha tia pra trocar. Então, gente, é isso. Hoje eu tenho uma novidade. Fala, oi, bom dia! Bom dia! Como é que foi você, mimi, sentiu a mãe? Você dormiu direitinho? Você é muito cora... Corase, corajosa. Né, tia? Fala bem. A Mara me ajuda. A Rapunzel tá aqui, puxando o cabelo dela. Mãe, a Mara me ajuda a fazer um pouquinho. Do nada, dentro, sim. Aqui, meu filho, aqui, ó, você vai pentear meu cabelo pra mim? Estamos prontos. Estamos prontos. Fala bom dia pras meninas, Yad. Tem as mania, menina. O que é que faz? Ajuda a fazer a postila. Meninas, eu tô muito feliz. Oi! Gente, tô muito feliz. Recebi o presente dos sonhos de uma amiga muito especial. Gente, tô até emocionada. Acabou de ligar pra mim e falou, Mara, seu presente tá chegando. E, gente, super rápido. Essa semana ela ligou e falou que ia me dar o presente. O pai também ganhou. Ah, já mostrei as meninas no carrinho. Assim. É, cuidado não quebrar, tá? Tá. E tu tá na escola. Gente, essa semana ela ligou e falou que ia me dar o presente, que tinha comprado o presente, né? Foi confirmar meu endereço. E essa amiga já me deu um presente, né? Muito especial que eu tenho até hoje, gente. Eu sou assim, gente. Tudo que eu ganho eu tenho o maior cuidado. E eu tenho até hoje. E ele já tá ficando... O presente que ela me deu antes já tá ficando até, né? Assim, engasgando, sabe? Ele deu um liquidificador. Alguém lembra? Quem é? Eu sempre falo. Esse liquidificador que me deu foi. Então, ela me deu um liquidificador. E ele hoje, gente, às vezes até é assim, fruscos. Eu corto, fica pedacinhos, mas eu não desfaço. Eu falei, eu só vou desfazer dele sem parar, né? De usar quando parar. Parou aí, sim. Aí, no nome de Jesus, eu compro outro. Mas, gente, foi a amiga Joyce. Beijo, amiga Joyce. Deus te abençoe muito, muito, muito sua vida. Gente, eu já me emocionei. Já chorei. Já agradeço que ela não tô pra arranjar um lugarzinho. Eu já vou lá pra varanda, gente. Que ela falou que tá pra chegar. Não quer ir lá? Não, Iago. O vendedor falando. Gente, como é que passa? Olha. Iago, uma amiga que me deu um presente. Que presente? Olha, agora vai ficar em cima de mim também. Tia Joyce. Dá pra ir, Tia Joyce. Fala, obrigada, Tia Joyce. Obrigada, Tia Joyce. Desde a bênção da sua vida. Desde a bênção da sua vida. Não, a gente entrou aí? Não, é a outra Joyce. Tá achando que... Ih, gente, será que já é? Ela ligou pra mim hoje. É mesmo? É mesmo? Caminhão. É mesmo? Caminhão, caminhão. Parou. Chegou. Amiga, na hora do vídeo. Meu Deus. Abre ali, Iago. Fala que a Mariana Rosa é aqui. Jesus, peraí. Abre aí. Ei. Eu já falei que foi aqui. Agora não sei se é... Não sei se é pra minha sogra ou se é pra mina. Ah, é pra mina. Pega lá o seu mamãe e o seu galo, mamãe. Você vai ver. Fica aí, irmão. Tiago tem. Fica, Danilaia. Por quê? Vou ficar aqui. Quero ver o que eu fiz. Fica, mano. Tira o freche, Danila. Ó, tá com o freche? É, agora. Ui. Deixa eu botar aí, Ana. É um presente que a tia mandou pra mim. É uma máquina? É uma máquina? Obrigada. Uma pessoa, João Gabal. Isso aí... É uma máquina, uma máquina. É uma centrífuga. Centrífuga, hein? É o quê? Meu Deus do céu. O que é isso? Tá me filmando, Iago? O que é que bota as roupas, hein? Amiga. Sim, bota as roupas aqui, Iago. Aí, nossa, sai sequinha. Aí, só botar na copa. Cara, cara. O que é que tem dentro da caixa? Oi, tia. É presente que a amiga mandou pra tia. Eu também. Aqui, é o que é que tem mais, Iago. É mágica? É a câmera? É a câmera de vocês. Olha a câmera. Olha a variante. O que é a mágica? Eu vou usar também, tá? É uma máquina. Eu vou usar também. Ai, amiga. Ai, meu Deus do céu. Eu também, Iago. Grava você, então. Tia, você quer ir também? Mãe, ei, meu amor. Vai chorar, vai? Ai, já chorei. Já agradeço a Deus. Já oramos, né? Pela joia, pela família. Tiago também. Tá, a tia ia falar ali, ó. A minha também. Tá, a tia também. Mãe, peraí. Deixa eu limpar aqui a câmera. Caralho. E o Tiago também ficou muito emocionado. Porque, né? O sonho, a vontade dele não dá também, né? Porque eu sabe o problema que eu tenho no braço, gente. O problema é muito sério. Ontem mesmo, eu vim do hospital com a Maria, no colo, no outro braço. As sacolas, né? Que eu vim trazer roupa de Maria, roupa minha do hospital. Gente, eu vi a hora de Maria cair pra minha filha. A tia não aguenta te carregar. Ela vê a Rorinha no tempo andando. Eu não fiquei forte no braço. Aí, ela tomou uma amiga de coração pra te ajudar. Não, eu falei pra derrubar. Ai, que desconfiança. Chega pra trás, Maria. Lá pra trás. Chato. Ih, ela tá com a cara na reta. Bota na câmera aberta. Bota na câmera minha. Botou? Sim. Não. Mas a câmera aberta tá suja. Dá pausa e limpa. Vai. Vai. Então, gente, vamos lá pra vocês. Ah, é, Maria. Você deu ideia aí, Joyce. Ainda deu uma caixa pra Itô guardar os brinquedos. Aqui, ó. Não, verdade. Tô louca pra ir numa caixa. Porque Itô Lucas, ó. O quintal, duas caixas de brinquedo. Dentro de casa. É tudo caixinhas. Esse aqui agora eu vou botar os brinquedos aí. Então, você é presente de outro aí. Então, ela quer se eu guardar as brinquedos. Puxa, Iaga, caixa. Gente, é uma surpresa. Tão bonitinha, né? Parece uma mini máquina. Eu falei... Aí, puxa a caixa. Eu falei a tia, ela vai me dar um vasinho pra mim colocar ela. Pra não colocar ela. Ó, ela tem uns pés de... Ah, por quê, Maria? Tem uns pés de borracha. Tem uns pés de borracha. Ih, minha faladeira. Quanta Maria. Parece que é a tia dela. Vai rasgar a caixa. Entra. Abaixa a caixa. Tchau. Ai, meu Deus. Ó, gente, ó. Tem coisa ali. Que fofa, amiga. Ó, aí abre assim, tá vendo? Ó, tem o manual. Aí, aqui é a travinha. Tá presa. Aí você bota a roupa lá dentro, né? Primeiro você vai lavar a roupa. Você vai tosser a roupa na mão. Assim, né? Vai... Eu não consigo tosser. Você sabe o que eu vou fazer. Vou tirar a maioria da roupa. Ou deixo num tanque. Depois, gente, coloca aqui dentro. Bota lá dentro. Tá vendo? Coloca lá dentro. Aí vai com a tampinha. Ó. Vem cá. Coloca a tampa assim, ó. Não pode esquecer essa tampa, gente. Já vi até o vídeo, amiga. Ó, aí coloca a tampa. E aí sim. Fecha a outra tampa. Fecha. Não precisa de produto, tipo, maciante. Não, maciante. Vai passar na hora que for lavar. Vai lá na lavagem. Aí gira. Tá vendo? Gira ela que ela vai se acerturar. Não, não me grava. Grava ele. Tá cansado. Ah, é? Olha. De forma alguma, grava. Gira. Aí, menina. Gira tudo, né, amiga? Gira tudo aqui. E depois ela vai girando. Vai voltar. Olha, gente. Olha, gente. Coisa linda. É só que nem. Não. Concentração. A última vez você... Achei na foto, mãe. Vai lá. Não, aqui é a caixei 2. Ai, gente, tá na caixa falando o quilo. Vai, tirar a foto, mãe. Olha só isso, torcendo. Solta. Não falta o meu ninguém. Foi. Chega pra trás. Calma, Valida. Espera no colo. Não consegue, não? Tchau, bicho. Eu vou botar isso. Vou botar o barranjado. Isso. Viu, que alegria. Que fofo com a gente. Que linda, amiga. Deus abençoe muito a sua vida, amiga. Como eu falei pra você... E eu vou botar o gachar. Desde que você ficou muito emocionada, falei com o Thiago Alô, não acredito. Ah, gente, aqui tem uma borrachinha que só é água, não. A borrachinha, a tomada, amiga. Qual que é a voltagem? Eu digo, eu não sei a voltagem daquela amiga. Eu sei quem é. Eu já te dei um criticador. É 110, né? Que ela falou. E, gente, tem a tomadinha. Vou ver se o Thiago arranja um lugarzinho pra colocar ela. Pra não colocar ela direto no chão. E, gente, desde que ela falou o que a Joyce falou, eu fiquei muito emocionada com a amiga. Amiga, Deus abençoe muito a sua vida. Se o Senhor te tem, cada centavinho que você, né, gastou aqui em me abençoar, saiba que vou ter muito cuidado. Saiba que... Tipo assim, chegou no momento da distância, Thiago. Tá, agora a gente ia falar. Vocês estão muito barulhentos. Chegou no momento muito especial, muito, eu tava muito precisada mesmo, mesmo, mesmo. Agora vai vir as chuvas, né, que na época de outubro, setembro, chove muito. E, né, eu preciso... Eu amo muita roupa, gente. Minhas crias, minha filha, eu amo muita roupa. Tá bom? Então é isso. Deus abençoe. Muita vida de vocês. Hoje, sua, né, hoje sempre. Sua família, suas filhinhas lindas, tem uma mocinha e tem uma bebezinha. Que Deus abençoe muito a sua família, tá bom? Que Deus multiplique mil vezes mais aí do que você me abençoou, né, me dando os presentes, tá bom? Vamos falar, mãe. Vamos falar. Sim, é, irmão, é empolgação. Maria empolgada. É porque todo mundo viu, quando a gente for chegar, aí vai ficar doidinho também. Porque, gente, todos eles ficam felizes quando a gente abençoa, né? A gente fica grato. Na oração que a gente orou, foi ontem, ontem, que ela falou que eu ia mandar um presente pra mim. O Tiago fez uma oração, eu tinha que gravar, porque foi espontâneo, gente. Ele fez uma oração tão linda pra Joyce, né, e pra todos os meninos. Mãe, tem que ser sobrado, a gente não tinha que saber, não. Aí, papai... Aí, ele fez uma oração linda, né, agradecendo a Deus pela vida de vocês. Então, é assim, muito grato, muito grato demais. Como eu falei, não é todo mundo, né? Qualquer pessoa, né, gente, que tira, né, algo da sua renda, um dinheirinho, né, que é pro seu sustento, né, pra poder abençoar outra pessoa que nem, assim, conhece, né, fisicamente. Mas o Deus que habita em mim, habita em vocês, e vocês sabem, né, que tudo que eu passo aqui no canal é verdade, né. Nós somos verdadeiros, a gente não tem por que a gente usar de... São quantos anos, Maria? 9 anos de canal, 9 anos de canal. Eu pensei que era idade de algo? 9 anos que eu iniciei o canal. Então, meninas, eu sempre fui ser assim. Mário, se um dia o seu canal bombar, e você tiver muitos... Eu vou continuar sendo a mesma. Nada me muda. É o que eu falo com a minha sogra. Sogra, nada me... Mas não, você tá em muito cima de mim, não? É porque é assim, ó. Você tá perdida, né? É, eu falei. Minha sogra, minha sogra, sogra, nada me... Sabe, vai me fazer mudar o meu jeito. Porque eu sou assim. E dessa vida nada se leva. Então, a gente tem que valorizar o prós, valorizar as pessoas, entendeu? E aí, Caminhão? E é isso, meninas. Amar enquanto podemos amar, né? Dar carinho, dizer eu te amo. Então, Joyce, Deus abençoe muito a sua vida, tá? Muito obrigada. Meninas, todos vocês, obrigado pelo carinho. Pô, minha, todo dia no canal. Fiquem na santa paz, Senhor. Meninas, e hoje eu tô querendo fazer o quê? Tô querendo já usar, gente. Gente, a centrífuga, né? Mara acabou de chegar do hospital, né? Que dormiu lá com a minha avó. Vem trazendo um cobertor. Tá vendo? Não é cobertor, não. É uma manta. Ela não é pesada. Ah, gente. A centrífuga é de 15 quilos, tá bom? Aguenta 15 quilos. Aí, por enquanto, eu vou lavar a mantinha, né? Que veio do hospital de vovó. Ó, é a mantinha azul que tá dentro desse saco aqui. Inclusive, é uma manta que, quando ela passou mal, ela levou daqui de casa. E desde então, minha filha, a gente leva. Ela não quer ficar sem essa manta. Ela grudou nessa manta minha e num cobertor. Ela falou que é dela. Aí, Mara trouxe pra mim lavar. Vou lavar, mas tá maciante. Vou centrifugar. Ela é a minha nova centrífuga. Não é minha centrífuga. Nova não, não tem velha, né, gente? Tô na minha centrífuga, né? Que a Joyce mandou pra mim. E aí... Eu tô aqui, gente, ó. Tô enchendo o tanquinho. O tanquinho tá barbinho, gente. Olha, esse tanque minha sogra me deu. Eu já ganhei ele velho. Assim, né? Ele não tava assim, gente. Isso aqui eu uso mesmo. Mas ele já é usado. E aí, gente, vou usar a centrífuga. Aí, vou ver se eu coloco a bacia pra escorrer a água por enquanto. Teteado pra desfalação. E vou colocar ele, alguma coisa embaixo dela aqui, ó. Vou testar. Mas tá sequinho o chão, tá vendo? Eu não quero nada molhado. Mas como eu quero usar logo... E eu nem sei se eu vou usar agora. Tô me preparando pra usar. Mas, gente, a qualquer momento eu tô indo fazer compra. Hoje tem a compra do mês, né? Compra do mês aí, ó. Tudo que não improviso, ó. A gente usa essa... A gente usa essa mangueira. E é assim, gente. Tudo não improviso. Gente, que parece ser sujeira, tá? Mas não é sujeira não. Ela pega essa. É marca de uso mesmo. Não é sujeira não. Não é marca de uso mesmo. Tá, gente? Então é isso. Aí eu tô indo fazer compra também, gente. Tô naquela correria. Já arrumei lá pra sala. Sala pra lá já tá arrumado. Só vou esticar o tapete. O vídeo de hoje vai ser tudo coisado. Sabe, gente? É ganhando presente. É organizando a casa. É fazendo compra. É tudo ao mesmo tempo. Não vai dar pra mim fazer com a mão só, né? Isso que eu tô querendo fazer. Ajeitar o tapete. Pera aí. Então, meninas. Ignorem ele. Ih, Jesus. Não vai dar não. Ignorem o vídeo coisado aí. Eu preciso gravar vlog pra vocês. E esse vídeo maravilhoso, né, gente? Que foi, né? A chegada de um presente, né? Muito especial, né? Que a Joyce mandou pra mim. Então, eu não podia passar sem... Primeiro, eu quero gravar pra mostrar a ela, né? Minha gratidão pra ela ver como eu tô feliz, como eu tô grata. E segundo, gente, que eu gosto... Todos os meus vídeos, eu gosto de guardar de recordação, tá? Então, todos eles, gente. Rotina, todos. Eu gosto de guardar de recordação. E também, gente, segundo, terceiro é o meu trabalho, né, gente? Eu gosto de guardar de recordadinha. Não é muito, mas ajuda, então. Senta, minha Maria. Oi, Teta! Fala oi, pessoal! Oi, pessoal! Quer minha pepó? Não, cara. Oi, pessoal! Ai, pessoal! Salve os pobres, mata os feiros! Nenhum, sanhinha! Somos pobres, mas somos limpinhos, somos bonitos. Olha aqui! Ah, salve os lindos, vira pra trás. E afoga os feios. E eu não vou fazer isso, não. Não pode não, afogar ninguém. E é isso, gente. Correria total. Aí, tô esperando... Sabe aí, tô loucas. Esperando o marido chegar, pra gente ir lá fazer compra. A gente vai fazer compra, a gente vai voltar pro trabalho ainda, gente. Demora pra descer água, né? É. É que tá a água suja. Olha aí, quem tá ali, meninas? Fala oi! Oi, meninas! Boa tarde! Eu lavei e foquei aí. Os tapetes da cozinha. Aí fica um pouquinho de areia dentro. Um tanquinho lá, ó. Eu ia bater na mão, gente, mas lavar tapete não dá. Mas nem o tapete, que é tapetinho, né? Que a Dani me deu o tapetinho fininho. Esse, cadê ele? Que tá ali, gente. Tudo embolado ali no chão. Eita, gente. A Maria tá atrás de dinheiro aqui. Achou dinheiro? Aí, um real. A Maria queria um real, agora achou ali. Gente, então, olha isso aqui. É? Pra cá já organizei aqui o quartinho dos meninos. Isso aqui é a mantinha de água. A coberta dele, que é rosa e nem liga, gente. Ele ama essa coberta. Já falei que eu ia comprar azul. Não, mas eu quero essa. Aqui também já organizei meu quarto. O banheiro também já tá assim, ó. Organizado mais ou menos. Aí a água já escovou o dente e saiu. Lavou as coisas aqui. Ui! Ai, caiu lá embaixo o escovo de dente. E é isso, gente. Vamos que vamos. Vamos nessa. A gente tá indo agora fazer compra. E é isso, tá, meninas? Agora eu já tô enchendo a máquina pra colocar a manta de vovó pra bater. Tá? Aí eu vou torcer, né? Tirar a água. E depois vou bater na minha centrífona nova. Vou mostrar pra vocês. Né? Ó a Mara, agora tá caindo forte. É, é isso aí. Agora tem que deixar sair a terra. Já saiu o maurinho. Ó, gente, a grande ar da Mara, ó. É assim, né? É isso. É desse jeito. Tá não. Tá bom já. Aí eu vou botar a manta de vovó pra bater. E é tudo ao mesmo tempo. E como é que foi lá? Passou a noite com vovózinha? Ou se não, nunca é bom, né, Mara? Mas... É bravo. Sai com as costas todas doloridas, mas vai dar a pena, né? Ficar lá com ela. Pra não ficar sozinha. Pra não ficar sozinha. A gente quando ela tem que ficar só, né, gente? E coloca ela numa ala que não pode entrar ninguém. A gente fica assim, sabe? A gente ama. Por mais que é cansativo. Sem falar com vocês que não é cansativo, é cansativo. Mexe com toda a sua rotina, né? É. Tudo muda. Porque, ó, Mara, hoje é seu dia. Mara tem que dar os pulos dela pra tentar ir, pra cooperar. Aí, Mara, hoje você pode ir. Aí, eu tenho que dar meu jeito. Ontem mesmo fui ficar com ela. Mariana não estudou e Iago não estudou. Mariana e Heitor. Mariana pediu o professor lá. E Heitor, como é novinho, comecei com a diretora, com a professora Deus. Mara, aí, passei o dia. Aí, Mara veio lá da Roça. Você leva o Gilzinho. Aí, Mara veio de lá da... Das quebradas. Gente, eu brinco assim, mas foi onde eu fui criada, gente. É lá e é a zona mais rural, tá? É meia hora daqui. Eu moro mais perto do centro, né? E Mara mora mais perto da Roça. Né, Mara? Mara na Roça. Mas, gente, brincadeiras à parte. Agora não gosto, não. Agora não gosto. Quem fala que mora na Roça? Moram no cidade. Mas brincadeiras à parte, né, gente? Aí, Mara veio com Maria, eu peguei Maria, trouxe Maria e ela ficou no hospital. Então, cada um, gente. Não só eu e ela. Todo mundo se sacrificando. As netas, as filhas. Todo mundo se sacrificando, né? Os netos. Gerros, né? Que até meu tio tá ficando lá. Quem pode estar indo. Só não tá indo mesmo aquele que não pode mesmo ir. Mas, gente, minha tia tá vindo de Cabo Frio. Lá de Cabo Frio pra ficar também. E todo mundo unido, né? Sim. Família unida, que venceremos. Né, Maraca? E é isso. Eu tô aqui ansiosa pra ligar o centrífugo. Nem liguei a máquina ainda. Tá, gente? Então, eu vou botar pra bater a coxa de vovó. Vou usar aquele amaciante cheiroso que a sogra me deu. Ai, esqueci. Eu esqueço a marca. Do que? Do... Do... Do amaciante cheiroso. Ou não, né? Não, não. Não, não. A MP, não. Amaciante... Comfort. Ah, Comfort. É a melhor marca. Eu acho. É, eles dão, né? Ai, dão. Minha irmã também. É. Mas é isso, gente. Deixa eu correr aqui que eu comprei por cima de avanças de compra. Maraca tá indo pra casa, né, Maraca? Eu vou lá fazer compra com ela também. Olha, olha. É ruim aproveitar o banho e ir pra casa. Vou dar uma caloninha a ela pra ficar. Falei com ela. Vamos lá, Mara. Dividi o nosso duzentos reais de compra lá. Tô zerada. Tô zerada. Não tem nada por causa de mim. Tô recebendo nada. Olha. Marida, ela trabalha, mulher. Pode ver, sua Marida tá trabalhando, graças a Deus. É, tá. É, gente. Na vida tereis aflições, mas teve bom ânimo, né? O Senhor disse que ele venceu. Nós também venceremos. Tudo. Fala oi aqui pras meninas pro vlog. Olá, cheguei da academia. Olha. Malhar pra exercitar. Ó, Malhar. Malhou, comeu. Malhou, comeu. Essa mina do Stolle pensa que engana eu. Malhou, comeu. É isso, gente. Vambora. Tamiz levanta peso, minha. Tamiz consegue levantar peso. É isso aí, gente. Ó, exercitar corpo alminente, né, Mara? É. Aí, Mara, agora abre aí a manta de vovó. Só primeiro o águino. Ah, tia, você tem que usar aquele negócio, é álcool? Não. Que é bom álcool? A tia falou que tem que botar álcool. Eu deixo, então, na avó. Lavo, na avó, na avó, na água, deixado, eu boto álcool. Vai comprar o álcool, né? Eu vou comprar, tá bom. Passa uma águinha. Abre aí, essa manchinha. Beijo, gente. Tchau, tchau, daqui a pouco. Então, meninas, estamos indo pro mercado. Deixei a coxa da minha avó batendo, a mãe. E aqui, ó. Kaleb tá lavando louça pra mim. Tá lavando o seu forte dele. Bota a menina, meu filho. Você tá lavando a loucinha? Eu tô lavando. Ó, um garfo. Deu uma parada lá no... Veio almoçar e tá voltando. Aqui, Maroca tá indo pra casa. Tchau, Maroca. Tchau, menino. E é isso, gente. Estamos indo lá fazer a compra. Tá bom? E é isso, gente. Tudo junto. Esse vlog tá coisado, né? Mas, pode que vocês gostem. Esqueça de dar o vlog. Esqueça de dar o like. Pra ajudar a Maroca aí. Né, Maroca? Pede o like, Mara, menina. Como? Pede o like. Meu Deus. Mata com a voz de tia, menina. Dá muitos... Dá muitos likes aí, menina. A Maroca. Pede o like. Ela tá comentando aqui que hoje a tia Nini que tá lá com o vovó. É assim, gente. Cada um, né? É... Ajudando. O que é isso aqui? Tu viu um negócio barulhento? Kaleb, ô, Kaleb, botou o celular. Beijinho, gente. Até daqui a pouco. Tchau, tchau, tchau. Minha, mas quem veio comigo no mercado? Vai, tchau, hein, Mara? Pelo amor de Deus. Ela passei na escola, peguei ela. Não teve aula hoje, não. Olha o que o Toluco quer comprar, gente. Uma caixa de chiclete. Vocês acham que eu vou deixar? É ruim. Vem com chiclete, mas sem chiclete? Meu Deus. E eu vou levar pra escola também. Vai? Vai sim. Você vai pedir chiclete, sim. Leva pra escola. E é isso, meninas. Já pegamos algumas coisinhas, ó. Nós estamos aqui agora na área dos cremes, que esse aqui, Maria, se deixar fica o dia todo aqui. E olha que aqui não tem muita variedade, ó. Parte escala. A vontade dela tá aqui, sabe? No Novex aqui, ó. Ó o Novex, Maria. Mas ela se contenta com a escala. Vai cair, Maria. Você é dona escala. E ela tem que abrir, né? Pra ver se tá cheio, né, Maria? Sim. Aí, ó. Vê se tá cheio primeiro. E é isso, meninas. Vamos continuar aqui. Não vou gravar pra vocês. Até que agora o som tá baixo. Mas, gente, o som é estourando. Se deixar o som voçar e eu não consigo, né, dar direitos autorais. E é isso. Vamos continuar. Leitor, você vai cair desse carrinho. Olha onde que é que tu tá, gente. Vê se tem cabimento pra isso. Tem, tem. Tem tudo aqui, é baratinho. Baratinho. Que não é nada barato. Que tudo aqui é caro. Tá, a Miris tá ali fazendo a compra da mãe dela. Todo mês a gente vem junto. E é isso. Ela falou que quando ela casar, ela vai continuar fazendo a compra da mãe dela. A mãe dela acostumadinha, gente. A Miris é a mão e pé dela. E é isso. Já peguei algumas coisas. Mas em casa eu mostro pra vocês. Tá bom, gente? Vambora. Tchau. 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 pras crias, ó. Já acabei de dar café e água, agora eu tô, agora eu tô dando e água. Bom, acabei de passar um café. Não, primeiro oi, dois, depois e água. Ah, é, isso aí. Acabei de passar um cafezinho, gente, ó. Gravei até pro Instagram, tava conversando com as meninas no Instagram. E é isso, gente. Ah, Mara, qual é o seu Instagram? Gente, meu Instagram é MaraRosaMund3. Por quê? O que que vocês estão fazendo quando eu tô lá me seguindo lá, gente? Olha, por lá, todo dia eu coloco o link do canal, o link do vídeo. Acabo de liberar o vídeo aqui. Vou lá, coloco o vídeo liberado. Aí você fala, Mara, mas eu desanimo de sair do Instagram pra ir pro YouTube. Não precisa. Você clica no link, você clica no link que eu vou colocar lá no Instagram. Você já assiste. Não precisa nem sair de lá. Sair do Instagram pra vir pra aqui. Não precisa. Clicou no link, automaticamente vai vir pra cá. Ah, gente, olha as compras, gente. Estão tudo aqui, ó. Aí eu não vou poder mostrar. Já tá até comprando. Agora, por quê, gente? Eu estou indo pro culto no lar, tá? Como eu falei no Instagram, falei lá no Instagram, que muito tempo que eu não vou no culto ao lar. Porque a nossa igreja, ela tem as congregações, não é só a sede. Eu sempre gravo pra vocês na sede, mas a gente tem outras congregações. Então, durante a semana tem culto nessas congregações, e o pastor tem que estar nessas congregações. Mas hoje, gente, a gente vai ter um culto no lar, um culto de ação de graça. Então, na casa da Diaconisa Ângela. Aí a gente tá aqui na correria. Eu vou assim mesmo, gente, com essa roupa que eu vim do mercado. Chegar do culto, aí eu tomo um banho, vou dormir. Acabei de fazer um cafezinho, essa xicrinha aqui, ó. Meu gênero aqui me deu. É, aí, gente, é isso. Vai ter o culto daqui a pouco. Eu tô muito animada pra ir. Aí, na volta, Dona Maria me prometeu que vai gravar no mês. Né? Mãe, você quer que eu vá? Porque eu sou assim, né? Você tá assim. Mãe, a gente, a gente, agora não. Mãe, a gente vai pro culto. Guarda aí, bota o coisa aí. Ei, bota o pano em cima pra mamãe. Bota, bota o paninho. É, aí você fala assim. Pra, pra não ver, né? Pra gatinha não ver, gatinha. As coisas de geladeira eu já tirei, porque Dona Judite, menina, elas, a gente fecha a porta, mas elas dão o jeito dela e entra. Dona Judite é a gatinha da minha sogra. Gente, aí, vocês falam assim, Mãe, a gente ama quando Maria grava o vídeo. Gente, eu não foco ela. Eu deixo ela ser espontânea. Agora mesmo, mãe, eu vou gravar pra vocês. Só que, ela ficaria em casa. Só que já falou, não, vamos no culto. Aí vai todo mundo pro culto. E aí, na avó, vamos ver, Só não vai querer. Vai estar com a senhora, vou te gravar. Tá bom, gente? Ó, cafezinho, pãozinho. Gente, vamos pão, pão. Um cafezinho. A gente vai tomar café e vamos atuar. Homem de Jesus. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Já fomos lá, já deu condições, já compramos a nossa compra do mês, barra 15 dias, né? E, vem tomar café, vida. E agora, a gente vai, ó, vê se tem café que tá bom pra você. Acabei de coisa, mas eu não quero com leite. Tô lá, tô. É. O outro tá meio caidinho. Então, andasso de virose por aqui, que só Deus. Não sei se é isso ele, né? Chegou do trabalho hoje com o corpo meio dolorido. Já dei, dei de pirona nele. Tá, gente? Deixa eu ver ele aqui. Eles, né? Que é todo mundo. E daqui a pouco, os filhos, ele que é, quando doeste, ficam iguais as crianças. E daqui a pouco eu volto pra falar com vocês. E aí, os filhos, e o outro lado doeste. E aí, os filhos, ele que é o primeiro lugar.